Fala torcedor rubro-negro, fala perigosíssima e perigosíssima, meu amigo e minha amiga de arquibancada do Maracanã, eu sou Jonas Stelman, esse é o canal JSFla, tem jogador voltando pro Flamengo, hein? Dois jogadores, um voltando e um voltando a ser profissional, é isso, tem um ídolo rubro-negro que vai voltar aos gramados com 49 anos. Jornalista Mauro César novamente se envolve numa polêmica e abre o verbo sobre a situação do goleiro Hugo e ele diz o seguinte, ó, não está qualificado. Isso e muito mais no nosso vídeo de agora trazendo as últimas informações sobre o clube de regatas do Flamengo, tem jogador voltando. Mas antes, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? É muito importante pro nosso crescimento. O seu like você indica, você mostra pro YouTube que você gosta do conteúdo, que você gosta do canal e, consequentemente, o que o YouTube vai fazer? Ele vai pegar o seu like, os algoritmos do YouTube vai transformar em recomendação e o nosso trabalho vai chegar a muito mais rubro-negro. Então, por gentileza, você que não deixou o seu like, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal de graça. E eu estou chegando agora pra vocês com um mundo de informações sobre o clube de regatas do Flamengo. A Poel não exerce opção de compra de Rafael Santos e o zagueiro retorna ao Flamengo, tá? Ao longo dos últimos anos, o Flamengo tem revelado inúmeros jogadores para o futebol brasileiro e até internacional, como foi o caso do zagueiro Rafael Santos. O defensor, que tem contrato por empréstimo junto ao Apoel do Chipre, está com vínculo prestes a encerrar e retornará ao mais querido do Brasil. O contrato de Rafael Santos com o time europeu se encerra dia 31 de maio. Como o Apoel optou por não exercer a opção de compra estabelecida no vínculo, o zagueiro voltará ao Flamengo. A informação, primeiramente, foi divulgada pelo Guilherme, lá do canal FlaZoeiro. Cabe ressaltar que, recentemente, em setembro de 2021, o jogador sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito. Após exames, foi decretado que ele precisaria passar por uma cirurgia. Outro ponto que vale frisar é que Rafael Santos não entra em campo desde então, ou seja, não atuou ainda em 2022. Ele tem 24 anos, tem vínculo com o Flamengo até dezembro do ano que vem, de 2023. Caso permaneça, de fato, no mais querido, o jogador terá que disputar a posição nada mais, nada menos com o Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Gustavo Henrique e também o Fabrício Bruno. O Clube da Gávea, no entanto, pode buscar uma nova equipe para Rafael Santos e essa é a possibilidade mais plausível. Desde que foi emprestado em dezembro de 2020, Rafael Santos vinha ganhando oportunidades lá no Apoel. Ao todo, ele atuou 29 partidas e marcou uma vez com a camisa do time do Chipre pelo profissional do Flamengo. No entanto, o zagueiro apenas jogou cinco partidas, então o zagueiro Rafael Santos não vai ser comprado em definitivo, não tem uma proposta de empréstimo, renovar o empréstimo, enfim, lá do Apoel. Ele deve estar regressando ao Flamengo e provavelmente deve ser novamente emprestado para outra equipe, até porque o Flamengo está empilhando os zagueiros um atrás do outro. Tem ídolo do Flamengo voltando aos gramados ao futebol profissional. É isso, rapaziada. Petkovic, aos 49 anos, acredite se quiser, ele retorna aos gramados já no próximo final de semana, tá? Em meio aos diversos ídolos do século XXI, Petkovic é um dos que mais tem a memória afetiva dos torcedores, mas está, né, na memória afetiva dos torcedores do Flamengo. Os jubro-negros, no entanto, podem voltar a acompanhar o meio-campista. Isso porque o ex-camisader de 49 anos da Gávea voltou aos gramados no período de férias. Aposentado desde 2011, com 38 anos, Petkovic foi inscrito pelo Real Nice, no campeonato da cidade de Nice, da segunda divisão da Sérvia, conforme a apuração do colunista aí, Fábio de Abreu, do Coluna do Fla. Inclusive, o agora jogador disputou duas partidas na Liga e uma Copa lá da região. Ele marcou seis gols e está na briga pela artilharia do campeonato. O meio-campista deve entrar em campo novamente no próximo final de semana. Petkovic, com isso, retorna aos gramados após 11 anos de aposentadoria e promete mexer com a emoção de milhares de flamenguistas. Afinal, o meio-campista marcou época aí no Flamengo. Ele atuou em 198 jogos pelo mais querido e marcou 57 gols com a camisa rubro-negra. Na trajetória marcante no Flamengo, Petkovic foi um dos principais responsáveis pelo título carioca de 2000, 2011 e 2009, além do Campeonato Brasileiro também de 2009. Agora, o Sérvio busca levantar mais troféus, dessa vez longe do Rio de Janeiro, longe do Brasil, em território Sérvio. Boa sorte para o Petkovic, voltando ao futebol e é futebol profissional, tá? Não vai jogar qualquer coisa, não. Futebol profissional aos 49 anos. E meio a várias polêmicas, um dos jornalistas mais polêmicos que temos aí no país, que é rubro-negro também, ele diz o seguinte, ó. Tem jogador no Flamengo que não é qualificado para jogar no time. O Flamengo que venceu a Católica, né, na terça-feira, e foi bem até na partida da Libertadores, garantindo a classificação como líder do grupo ao bater os chilenos por 3 a 0, porém, nem tudo são flores na partida, visto que o goleiro Hugo foi vaiado durante a maior parte do jogo no Maracanã. Ele tem falhado constantemente, isso é fato. Chegou até mesmo a discutir com torcedores recentemente o que estremeceu essa relação. Hugo era visto como uma das grandes promessas do clube. Já o jornalista e comentarista da Jovem Pan, Mauro César Pereira, disse em seu Twitter que Hugo não merece ser titulado Flamengo pelo que tem demonstrado nos últimos jogos. Segundo o profissional, o jogador não está qualificado neste momento. Neste momento. Neste momento, para ele, o Paulo Souza, o Hugo Souza, ele não é qualificado para vestir a camisa do clube de regatas do Flamengo. O que você acha, torcedor? Tem que dar mais oportunidade para o Hugo? Exagerou o Mauro César Pereira? Ou efetivamente, nesse momento, o Hugo não tem condições, mas não é qualificado, como disse Mauro César, para ser titular do roubro negro carioca. Você que está com a gente, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Não? Então, o que você está perdendo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude o canal J.S. Flá nesse nosso crescimento, faça com que a nossa voz, as nossas informações cheguem mais e mais e mais flamenguistas, tá bom? Lateral direito, o Flamengo de olho em lateral direito. É isso. Trata-se do Willian, ex-internacional, tá? O Flamengo já começa a monitorar o mercado de transferências, e uma das prioridades da diretoria é lateral direita, que hoje tem o Rodinei, hoje tem o Mateuzinho e também o Isla, sendo que o Isla e o Rodinei devem ter contratos não renovados. Willian, ex-internacional de Porto Alegre, é uma das boas opções de mercado. O lateral direito não terá o seu contrato renovado com o Voxburg, da Alemanha. O anúncio foi feito pelo time alemão nas suas redes sociais, que disseram o seguinte, ó, o brasileiro Willian está de saída do Voxburg, né? Agradecemos por toda a identificação e empenho com a camisa dos lobos ao longo de cinco anos. Boa sorte no futuro, Willian, sempre um lobo. Já o jornalista Júlio Miguel Neto, dos canais Rubro News e pilhado, repercutiu em suas redes sociais o nome do atleta. Enfim, ele acabou postando nas suas redes sociais, falando que o jogador estará livre aí no mercado, e lembrando que o nome dele já foi especulado algumas vezes no Rubro Negro Carioca. Carioca, cabe destacar, isso é importante frisar, que o Willian ainda se recupera de uma lesão grave no joelho e ainda não estreou em 2022. Uma outra coisa que a gente vai falar e debater, Diego Alves, ele respondeu ao Paulo Souza. Diego Alves se manifesta e diverge de Paulo Souza. Essa matéria saiu no arquibancada.com, no portal arquibancada.com. Após a coletiva de terça-feira, onde o técnico Paulo Souza acabou trazendo à tona situações internas do Flamengo, envolvendo o goleiro Diego Alves, na tarde de quarta-feira, o jornalista Júlio Miguel Neto, em contato com uma pessoa ligada ao jogador, expôs a divergência de histórias, trazendo um possível relato do próprio Diego Alves, onde ele diz, abre aspas para o Diego Alves, estou oito dias sem treinar, como que eu me colocaria para jogar? Jamais solicitei ao Spindle para jogar, disse aí o goleiro do Flamengo. Vale ressaltar que após a chegada do treinador Paulo Souza, o experiente goleiro não vem tendo oportunidades e tudo indica que depois de ontem, a comissão técnica não deva mais utilizar o arqueiro. O Flamengo volta a jogar no sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Goiás. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, deixa o seu like e te volta a qualquer momento, trazendo um mundo de informações aqui no canal J.S. Fla. Um forte abraço para todo mundo, saudações, rubro-negras, uma vez Flamengo. slash...